Fala pessoal, estamos mais uma vez aqui com esse novo programa que o Caverna está lançando de entrevistar celebridades. Hoje estamos aqui com a Paulinha. Show de bola. Canta demais, galera. Ela vai falar um pouquinho aí da carreira dela, que só está começando, hein? Se prepara que a Paulinha já está voando. Muito prazer em fazer parte desse enorme que a... Ah, meu Deus, simbolei tudo. Vai virar meme. Vai virar meme. Pessoal, estou muito feliz em fazer parte dessa equipe, tá? A Caverna vai virar. Vai virar o que, Fernandinho? Pode falar. Sucesso. Rapaz. Sucesso já é. Sucesso já é. Entendeu? Vai virar mundial isso aqui. Galera, é assim, tá vendo? Ela está começando. Acostuma com esse rostinho aí, que vocês vão ver isso aí no Brasil todo espalhado. Hoje é a primeira vez que ela está passando por isso. Vai se acostumando. Daqui a pouco a Paulinha está se soltando. Vocês vão apaixonar. Isso mesmo. Eu canto desde os 13 anos, mas com as câmeras ainda, gente. É complicado, né? Que nem jogador. Quando sai do carro, sai derrubo. Eu entendo. Muito obrigado. Muito obrigado. Um, dois, três. E aí, pessoal? Estou aqui com o João JC. Esse cara entende de carro rebaixado. Ele é o cara. Quem gosta de carro baixo, estamos juntos. Nós gostamos do carro arrastando no chão. Ninguém aqui tem dó de ferro, não. E o Detran não aguenta, não, hein? O Detran fica louco. É carro baixo pra cá, é carro baixo pra lá. Carro rebaixado, tudo de bom. E carro rebaixado, né? Na caverna, espeteria. Vem golar, vem, 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 vem. Boa noite. Estamos aqui com o Ian JC, o famosinho do bairro. Falou de revoada, esse aqui também entende. Ô, Ian, fala das revoadas do bairro pra galera aí. Muito boa. Não tem graça, cara. Então, galera, esse é o Ian. Sucesso aqui no bairro. Quer saber de revoada, é esse cara. Isso aí, gente. Brota. Hoje ele tá meio acanhado, mas daqui a pouco ele se solta e vocês vão ver o Ian. O Ian é show de bola. Pô, cara, de novo, cara. O Bernalinho tá pagando bem? O Bernalinho tá pagando bem? Ah, ele é pela ordem. Bem, bem bom, muito bom. É, ele é pela ordem. É o rei do poteiro. É o rei do poteiro. Bora pra cama. Ah, a cama é só pra deitar. E o da essa mesmo. A cama é só pra deitar? Só pra deitar. É câmera, maladeira. Aqui é a JC. Já tá de boa. Quem é o maladeira? Não, aqui é a JC. É uma maladeira. Aqui é a JC. Manda um salve lá pra sua cidade. Um abraço, tudo de bom pra cada um. Ok. Eu quero beber cachaça. Muito bom. Cachaça, c******. Como é, rapaz? Cachaça, c****. De novo. Toma cachaça, c****. Muito bem. Coimara. Essa aqui é uma grande amiga nossa, parceirona. Hoje eu quero que ela fale um pouquinho pra vocês aí da família dela que comanda o bairro. PCC. Que isso, Renan? Quem te aloei só corta aí o segredo. Não pode contar, não. Não, você tá inventando uma história. Quem que manda no bairro? Aqui, ó. Quem elege político, quem elege presidente aqui no bairro é a família dele. Próxima eleição aí, Nicinha como vereadora, tá todo mundo. Beleza, 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 beleza. Fala, Capa. Hoje é uma honra o Caverna tá recebendo aqui o Capa, famosinho de macacos. Gente, revoada, festa, rave, droga, balinha, ex. É com ele mesmo. Capa, depois do Caverna, onde é a revoada? Ah, é cama, viado. Vou só fazer uma cobrança ali, mano. Quem tá te devendo, Capa? Ah, tá cheio de negro no Canadá aí, viu, tá? Ô, Capa, as pessoas... Responde pra nós aí. Por que que as pessoas saem devendo os outros? Não, sai devendo, aí você tromba o cara no rolê, o cara tá te devendo. Você tem que catar o Caverna no pescoço, hein? Eu tô indo embora, mano. Primeiro paga as contas, depois vai revoar, ué. Foi com a revoada. E ainda posta no status ainda. Sextou? É, sextou não, tem que postar lá, tô duro e devendo. Só me paga lá, entendeu? Sem mimimi, sem história fiada, sem história triste. Boa noite, pessoal. Estamos aqui com a Nara. A Nara, galera, é uma garota. Falo te falar que você é revoada também, essa entende. Me dá que mergõe. Deu! Nara, você é do JC? Sou. O que que você faz da vida? Trabalha, né? Tem alguém te devendo e que não te paga? Não. É, se dever a Nara pelo jeito, não fica devendo não, que ela cobra. Não, eu colo. Bate na porta? Com certeza. Cerca nas resenhas? Não. Ela é desembolada, hein, pessoal? Vocês viram aí? Essa é a Nara. Qual que é o Instagram? Nara Oficial 244. O Lalao 244. Ela gosta de um caralho. Esse camarada aqui é um empresário no ramo tecnológico da internet. Esse camarada, ele é fute. Ainda não, ainda não, mas você, hein, galera. Ô, Cris. O tema hoje é quem tá devendo, paga. Tem alguém no bairro te devendo? No bairro todo. Caralho, cuzão. Meu Deus, o bairro... Isso é grave, hein, Brasil. Isso é grave. Dá pena. Tem que pagar, né, galera? Vocês têm que me pagar, senão não dá, não. Como é que tá a pensão? Abre o olho, porra. Aí, pessoal. Aí, pessoal. Pega o cara. Paga ele. Paga eu, senão não tem como, né, galera? Como é que eu vou gastar o dinheiro aqui no Fernandinho aqui? Vocês não sabem. O Caverna agradece esse pagamento. É mentira! Gianni, você por aqui. Hoje é um prazer entrevistar a Gianni aqui no Caverna. Gianni. Gianni, tá, gente? Não é Gianni, não. Oi, tudo bem? Joia. Fala comigo, Fernandinho. Então, pessoal. Vocês estão vendo que as mulheres têm uma dificuldade com as câmeras, né? É, porque eu sou muito tímida, gente, entendeu? Aí, eu não tenho medo. Ela é tímida. Fala, Fernandinho, fala. Ô, Gianni, tem alguém no bairro de Tevê? Tem, mas eu até esqueci o nome do ministro, você acredita? Mas você que tá me devendo, pode me pagar, viu? Tô precisando de dinheiro. Aí, ó, você que tá do outro lado, te vendo a Gianni, paga ela. Inclusive, o Fernandinho também tem 15 reais, o jeito da marmitinha que comprou e não pagou ainda. Tô me perguntando a sua cara, rapaz, paga quem deve. Fernandinho, paga ela. Caloteiro. Meu nome é Douglas. É o Fernandinho padrão esse, tá ele que tá devendo. Mas não vou pagar a conta, meu irmão. Acabou? 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 Me contrata, Jardim Canadá. Um beijo pro Jardim Canadá. Um beijo, Nauvalim, mas vocês são demais. É isso aí, se mora com o Baloló. O Baloló. O homem é fera, de bola esse cara entende. Aqui, ó, o jogador tá precisando de contrato. Tem alguém te devendo aí no bairro, meu brother? Por enquanto, não. Eu que tô devendo os outros. Nossa! Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Estamos aqui com a Karine famosinha de Vespasiano. Hoje ela está fazendo quase um ano aqui de caverna. Essa dá trabalho. Ah, dá trabalho? Tem alguém te devendo? Tem. Lá em Vespasiano? Você. Eu? Porra, de novo? Eu, quem? Mentira, é mentira. É mentira. Olha ela me complicando. Não tô te complicando, não. Calma. Não, tenho vergonha, eu sou de... Não quero falar nada pra Vespasiano. Aquele povo lá é tudo falso. Eu estou sentindo uma treta. Não quero falar nada daquele povo. Manda um beijo pro maridão. Beijo, amor. Te amo. E o filho? E o filho? Beijo, amor. Também te amo. Eu e meus dois amores. Qual que é a empresa do seu marido? Vitaminas da Hora. O que é que ele vem? Hambúrguer. Hambúrguer de quê? Artesanal. Vem mais o quê? Olha, aqui de Nova Lima... Mostra as unhas. Caverna é o melhor hambúrguer. Mas lá de Vespasiano é o Vitaminas. Pode pedir, galera. Enquanto isso, na sala de justiça. Não vai correr. Nós pegamos, é assim, arrasta pro Bate Caverna. Filma de costa, hein? Filma de costa. Tchan-tchan-tchan. Tchan-tchan-tchan. Olha aqui. Adivinha quem é? Adivinha quem é? Quem que é? Fala pra galera. É a Bia. Bia de onde? Canadá. Daquelas crocãs? É, oi. 2B? É, oi. Nossa. Vem cá, Bia. Vem cá, vem cá. Não corre, não. Aqui. E a Zé Revoada? Como é que tá? Tá fraco demais. Tá fraco? Tá precisando de mais festa no bairro? Tá. E de homem? Também. 6B. E aí, gente. Boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tem alguém te devendo, Riz? Oi, me devendo? Eu acho que eu tô mais devendo que os outros, que os me devendo também, uai. Como é que tá as coisas, né? Tá desse jeito, cara. Mas tá difícil pra todo mundo. É, pois é. Mas as coisas estão voltando ao normal. Daqui a pouco eu vou começar a desibolar, a ganhar dinheiro também, graças a Deus, né? Mas é trabalhando, né? Trabalhando que a gente consegue pagar nossas contas, né? Fala pro Brasil. Não, não quero. Brasil quer te ouvir. Ele vai continuar querendo. Aí, Brasil. Ele é difícil. Eu sou famoso, mas eu não quero. Sem flash, por favor. Ou será que não? Posso? Não, Zepo, não. Fala com minha... Fala com minha... Empresária lá. Qual que é o nome dela? É, Capivara. Eu não entendi o que ele falou. Capivara? É. Pode chamar ela. Ela é do Jardim Canadá? É. Da Pampulha, na verdade. Capivara, sua presença está sendo solicitada aqui. Faz favor. O seu... Associa... Falou que você é a empresária dele? É verdade. Vocês trabalham no ramo de... TikTok, né? TikTok, ai, né? Aham. Sei. Ai, mentira. Não sou não. Eu sou atriz. A tristeza da família. Olha o nome da dupla. Capivara. 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 Tipo assim, eles insistem em se parecer comigo, sabe? Por isso os olhos lindos deles. São três gêmeas. É Capivara. Deixa eu falar. É Capivara Papulha. É Capivara Papulha. É natural, ó. Mas o meu é natural mesmo, tá, gente? O meu é natural. Foco o olho dela. Foco o olho dela. Olha os olhos. As duas. Natural, paraguai. Não é lente não. É original. É o olho dela mesmo. Porque se ela comprou, é dela. É João do Ainda agora. João do... Ainda, ainda. Ainda agora. Então, pessoal. O João do Ainda agora quer fazer aqui uma reclamação de devedores. Segundo o tema. Que tá devendo e ele não paga. Tá me devendo e ó. Eu quero saber do meu dinheiro, viu? Que eu tô precisando. Agora. É muito? É muito. É a folha grande aí. Pode tratar a morte de me pagar aí, tá ligado? A gente quer saber, curiosidade da caverna. Essa pessoa te deve. Ela costuma sair e postar fotos no estádio de revoar? Tá em todos os rolés de BH e tá me devendo. Faz o favor de me pagar, sô. Sai de segunda a sexta? Todos os rolés, todos os bales. Combo de uísque aí, ó. Ostentando pra mulherada. E ó, o meu dinheiro nada. Cadê, irmãozinho? Paga aí. Faz o favor, aí. Não vou pagar as contas, morô, cara? Capítulo 1, versículo 2. Racionais. Estamos aqui com o Iten, um empresário de grande sucesso aqui no bairro, conhecido. Mais apelidado pelo Romeric Importes, uma empresa que trabalha com carros importados. Um amigo nosso em comum, apelidou ele de Lagartiche. Ei, Lagartiche, qual a expectativa da noite hoje? Boa noite hoje, boa noite. A noite hoje tá boa, fria demais. Aqui no caverna, aqui é sol de bola. Tá bom pra tomar uma? Bom, pra tomar uma aqui pra esquentar o corpo, porque tá difícil, tá frio. Tá frio, moça. Tem motoqueira, hein, que até saiu de cobertor. Onde ele está, o motoqueira? Ele, ó, ó, é exclusivo, é exclusivo, é exclusivo. Essa entrega é pra onde? Do pastel. Olha o pastel! Do pastel. Vai falar com quem lá? Douglas. Tem pastel de que, Douglas? Você escolhe carne e queijo, frango, pizza, calabresa, cheddar, presunto... Aí, rapaziada, ó, o pastel é personalizado. Você que monta o seu pastel aqui e os melhores express estão aqui. Roda, roda, Jequiti. Hoje estamos aqui tendo a honra de entrevistar ela. Missinha, como é que tá a expectativa da noite aí, da festa? Fala um pouquinho das pessoas aí. Acabou demais. Pode brotar, que aqui é o fluxo. Melhor espeteria do bairro. Não tem boca, ó. É vácuo. Vácuo do corona. Missinha, o tema da noite hoje é Se estão te devendo, pague. Tem alguém no bairro te devendo? Nossa, eu vou citar o nome aqui, tá até morto. Ai! Meu Deus. Uh, gente, isso tá da tendo, hein? Tá osso, viu? Então estão te devendo. Nó demais. Nega, até na cadeia. Que parra que tá precisando, porra? A nova era OWL. Fiquem ligados, novidades surgirão. Pessoal, agora é a hora de falar do que eu mais gosto, dinheiro. Estamos hoje aqui agradecendo os patrocinadores. A campus distribuidora aqui no Jardim Canadá. A distribuidora, dom distribuidora de bebidas lá na serra. Quero mandar um abraço aqui também pro Rosinha do Salão Maladeza, que deu esse grau no cabelo aqui. Vem trazer a sua marca pra trabalhar com a gente. Você vai gostar da repercussão e de quantos alcances vai alcançar a sua marca. Estamos juntos aí pra somar aquele abraço do Caverna e da OWL. Chama! A數 cria... Ae! 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 Aê! Tchau, tchau.